Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Os sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Lá 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 Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Lá 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 Aonde quer que eu vá Lá 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 Música Música How long will I love you? As long as stars are above you And longer if I can How long will I need you? As long as the seasons need you Follow that plan How long will I be with you? As long as the sea is bound to Worship on the sand How long will I want you? As long as you want me to And longer by far How long will I hold you? As long as your father told you As long as you can How long will I give to you? As long as I live through you However long you say How long will I love you? As long as stars are above you And longer if I may How long will I love you? As long as stars are above you How long will I love you? As long as stars are above you As long as stars are above you As long as stars are above you And longer if I can And longer if I can How long will I have love you? As long as the sea has reached How long will I never luck Follow that plan How long will I be with you? As long as the sea is bound to Música Música No longer if I may Música 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 Música